Quando eu vejo Estou no meio Do mesmo erro Insistindo 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 Persistindo De fazer certo O que é errado Me enganando com o seu olhar Dispensando que não vou voltar Em minuto, minuto, te beijo e digo que eu esqueci Pode voltar Quando eu vejo estou errada Aceitando sem reclamar Em minuto, minuto, te beijo e digo que eu esqueci Pode voltar E mais uma vez caí na sua ilusão Respetindo os erros de outro dia Caí outra vez na mesma contradição Eu disse nunca mais, mas nem dia Eu sei, voltei aqui, amor, de novo Eu sei, eu sei, voltei aqui, amor, amor Eu sei, quando eu vejo Estou agindo Igualmente Outra vez Outra vez No meu passado Insistindo Persistindo Fazer certo Fazer certo O que é errado Me enganando com o seu olhar Dispensando que não vou voltar Em minuto, minuto, te beijo e digo que eu esqueci Pode voltar Quando eu vejo estou errada Aceitando sem reclamar Em minuto, minuto, te beijo e digo que eu esqueci Pode voltar E mais uma vez caí na sua ilusão Respetindo os erros de outro dia Caí outra vez na mesma contradição Eu disse nunca mais, mas nem dia Mas eu sei que amanhã eu vou mudar Isso só é uma fase, eu bem sei Essa é a última vez de você e eu Mas que mentira, eu quero mais Mas eu sei que amanhã eu vou mudar Isso só é uma fase, eu bem sei Essa é a última vez de você e eu Mas que mentira, eu quero mais E mais uma vez caí na sua ilusão Respetindo os erros de outro dia Caí outra vez na mesma contradição Eu disse nunca mais, mas quem diria E mais uma vez caí na sua ilusão Respetindo os erros de outro dia E mais uma vez caí na sua ilusão E mais uma vez caí na sua ilusão Eu sei, eu voltei Aqui, amor, de novo, eu sei Eu sei, eu voltei Aqui, amor, amor, eu sei Olá, meu nome é Thiago Leona E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo